Música Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, matemática, sequência didática 1, aula 8, sequências de cavalos. Aula 8, sequências de cavalos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos verificar quais são as regras que foram utilizadas na construção de duas sequências de figuras. Número 1. Roberta e Bruno foram ver o carrossel do parque e perceberam que os cavalos são pretos, com crina verde, e brancos, com crina rosa. Então, aqui estão os cavalos que eles observaram. Letra A. Você identifica um padrão na sequência de cavalos desenhada? Se sim, qual deve ser a cor do próximo cavalo? Letra B. De que cor deve ser o cavalo que ocupará a décima posição nessa sequência? Então, vocês irão observar, usar a estratégia de vocês e responder. Então, olha só. Roberta e Bruno observaram o carrossel e perceberam que os cavalos são pretos, com crina verde, e brancos, com crina rosa. Então, na letra A, está perguntando para nós. Você identifica um padrão na sequência de cavalos desenhada? Há um padrão nessa sequência de cavalos? Sim. Se sim, qual deve ser a cor do próximo cavalo? Então, olha só. Sim. Um cavalo preto e um branco. Essa é a sequência. Preto, branco. Preto, branco. Preto. Qual é o próximo? Próximo deve ser branco. Então, olha só a resposta. Uma sugestão. Sim. Um cavalo preto e um cavalo branco. O próximo cavalo deve ser branco. Letra B. De que cor deve ser o cavalo que ocupará a décima posição nessa sequência? O cavalo que ocupará a décima posição será branco. Então, olha aqui. Preto, branco. Preto, branco. Preto, branco. Preto, branco. Preto, branco. Vamos ver quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, na décima posição, o cavalo será branco. Tá certo? Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!